Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu coração se muda. Eu digo, observai o mandamento do rei e este em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresse a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração dos sábios discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há um tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e como há de suceder, quem lhe o dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito. Nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta beleza, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíram do lugar santo, foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. Voltei e me vi debaixo do sol, que não é do ligeiro a carreira, nem dos valentes a beleza, nem tampouco do sábio pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pesquem com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra elas grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor, do que o que domina sobre os tolos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com sete, e ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama chuvas sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é os olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também deve lembrar dos dias das trevas, porque é um de ser muito. Tudo quanto sucede é vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais vim dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos. E se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas das ruas se fecharem, por causa do baixo moído na moedura. E se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai a sua eterna casa, e os planteadores andarão, rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e ao pó volta a terra, como era, e o Espírito volta a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, e escladrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. Ter tudo o que se tem ouvido, o fim é, rei-me a Deus, e guardo os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.